É comum a gente observar as crianças brincando e conversando sozinhas. Elas criam um mundo paralelo e vários amiguinhos imaginários. A mamãe e a vovó da Milena já viram ela fazendo isso, e várias vezes. A Milena é uma criança muito tímida e ela teve fases de ser mais tranquila e depois de um tempo, faz um tempo mais ou menos, uns seis meses, ela ficou muito mais, não sei porquê. Então eu acho que isso ajudou para ela criar os amiguinhos dela, os coleguinhas dela, que ela brinca. O momento que eu posso dar atenção, o diálogo é entre eu e ela, tá? No momento em que eu estou na correria do dia a dia para poder sair para o meu trabalho, ela vai e tem momentos em que ela se relaciona com os brinquedos, a boneca, os bichinhos que ela tem, né? Ou se não, o momento que é o amiguinho específico dela, né? Que ela chama de Miguel. Ela tem o Miguel, que é o amigo imaginário dela, e ela gasta lenço umedecido com o Miguel. Então ela pega o tubo de lenço e ela tira o lenço, ela fala, ah, o Miguel fez cocô, eu tenho que limpar o bumbum do Miguel. E vai tirando o lenço, vai tirando o lenço. Aí às vezes a gente fala, Milena, já limpou o bumbum do Miguel, chega, já deu, deu de lenço. Aí ela, não, mas é que ele tá muito de cocô e vai, tira o lenço, gasta tudo o lenço umedecido dela. Eu, assim, eu não me preocupo muito com isso, eu deixo tudo correr naturalmente, né? Não levo, assim, num foco, não fico muito, assim, ligada muito seriamente nessa situação. Porque eu acredito que tudo transcorra de forma natural, né? É o desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento. Porque eu acredito que nesses momentos é um momento de desenvolvimento. Então nesses momentos ela vai, ela pode pôr as angústias dela, ela pode tá colocando as alegrias dela pra fora. E ela vai demonstrando pra gente nesse brincar, nesse mundinho imaginário dela, ela vai tá pondo as vontades dela, os desejos dela. Então eu acho muito bacana. Essa questão dos amigos imaginários dela eu não acho ruim. Eu não tenho uma certeza absoluta, mas eu acredito que eu, quando era criança, eu tive três. Então eu acho que não é ruim. Até porque... Não sei, pra uma criança que às vezes tenha vários coleguinhas ou uma que não tem a Milena, ela fica muito com o adulto, não deixa de ser um passatempo, não deixa de ser um amigo, não deixa de ser uma forma dela, de certa forma, se abrir. Então eu acho que não atrapalha em nada, até ajuda. Pelo menos ela não vai ser uma criança trancada, ela não é uma criança totalmente fechada. Nos momentos que ela não quer brincar com a gente, ela vai brincar com o colega dela. Porque eu não Whereas, ela vai brincar com a gente, ela vai brincar com o colega dela. Eu acho que é uma criança. E assim, eu acho que ela vai например, as crianças e as crianças que a crianças que a criança 니. Eu acho que é uma criança que me mantém para... Ra Shahという a다가 Então eu acho que ela vai dentro do Half-S خás. Sim, exatamente.